Várias cidades do Tocantins já começaram a registrar chuva, sempre acompanhada de vento forte, causando transtornos. O Corpo de Bombeiros conversou com nossa equipe e fez um alerta sobre os cuidados necessários nesse período. Sempre nessa época de mudança de clima, a gente estava numa estiagem bem intensa e agora é o começo da chuva, a gente tem que tomar alguns cuidados especiais. Os principais cuidados que a sociedade deve tomar no início dessa chuva forte é verificar alguns cuidados básicos em relação à sua residência. As orientações que o bombeiro recomenda é que a sociedade, no início da chuva forte, é buscar um abrigo confiável, resistente, verificar as portas e janelas da sua casa, antes de iniciar esses vendavais, checar se tem telha solta no telhado, se as telhas estão bem fixadas, verificar as calhas, se não estão obstruídas com folhas, galhadas e fazer uma poda nas árvores e verificar se realmente está fortemente sustentável para receber os vendavais e a chuva forte.